Olá, sejam bem-vindos. Essa aula tem como objetivo apresentar o recurso comentários do WordPress. É através desse recurso que você poderá permitir que usuários comentem em suas páginas e em seus posts. Ao acessar a seção comentários, você encontrará os principais comentários do seu site. Você poderá configurar o WordPress para comentários auto-aprovados, uma vez que o usuário realizar aquele comentário, o comentário aparece de forma automática no site, ou comentários moderados. Você poderá classificar esses comentários moderados em quatro categorias. Comentários que estão pendentes, comentários aprovados, comentários que você julgou como spam, ou comentários que estão no lixo. Além do mais, nessa seção você pode remover comentários em massa ou simplesmente editá-los. Você tem uma edição total desses comentários. E um controle para saber quem comentou o seu post, ou que tipo de usuário pretende com aquele post. Se você gostou dessa aula, por favor, não deixe de comentar.